Olá, alunos! Estamos aqui novamente para tratar um pouquinho sobre a questão da percepção corporal. Até então, na disciplina de fundamentos do ensino da arte 1, a gente tinha trabalhado apenas com os elementos formais do teatro e da dança. Considerando que essas linguagens exigem um esforço do nosso corpo, nesse momento a gente vai se atentar para questões mais sensíveis em relação ao processo de ensino e aprendizagem nessas linguagens. Então, tanto nas artes cênicas, que também inclui a dança, a percepção corporal é indispensável, principalmente se remetendo à arte contemporânea, onde o indivíduo faz parte do processo e construção da obra. Desenvolver a consciência corporal é ampliar esse vocabulário, a linguagem do movimento, estimular a pesquisa dos sentidos, da coordenação motora, é abranger os estudos da forma, dos planos, das dimensões, estudar os fatores de tempo, de espaço, de fluxo, aprofundar toda essa noção de esquema corporal e integrar a relação entre som e movimento, estimular a consciência de si e do grupo. Todos esses são fatores que incluem a percepção corporal e que nesse momento é nosso objetivo. Tendo em vista que somos professores, que traremos esses conceitos para os nossos alunos, faremos proposições em relação à percepção corporal, então inicialmente também temos que nos conhecer. Observamos que cada indivíduo desenvolve características corporais em relação à forma e movimento, de acordo com o seu contexto social, ou seja, sua história familiar, suas experiências emocionais, sua bagagem cultural e seu contato com atividades corporais. Produzir um estado de consciência sobre a influência desses aspectos, sobre o resultado final, que seria o indivíduo, requer aprendizado. Então seria como aprender um novo alfabeto, um alfabeto do movimento e as suas correlações com forma, formas espaciais, formatos de estruturas psíquicas relacionados com a construção dessas estruturas corporais. Ao entrarmos na escola, gradualmente aprendemos a ler e a escrever. Posteriormente vamos escrevendo textos, pequenos textos e ao longo de um processo educacional, chegamos até a inovação de novas ideias através de teses, até chegar em um doutorado, enfim, novas ideias. Isso não acontece de uma hora para a outra, isso leva anos e da mesma forma acontece com o nosso corpo. Ao entrarmos numa escola, que seria a nossa escola da vida, onde desde a concepção recebemos influências de pulsações sanguíneas, de vibrações emocionais, de vibrações sonoras e de tantas outras, posteriormente nascemos e entramos em contato com o meio ambiente e todas as suas influências, o contexto econômico, a estrutura afetiva familiar, a estrutura cultural e diversas influências ao longo da vida. E assim forma-se o indivíduo. Ao falarmos da palavra corpo, percebemos que não falamos só de um corpo físico, mas também de um corpo com forma, com movimentos físicos moldados dentro de uma estrutura social. Corpos são histórias vivas, que são escritas e reescritas a cada instante. Então não existe um padrão, pois não existe uma vida idêntica a outra. Então um corpo brasileiro é diferente de um corpo germânico, que por sua vez é diferente de um corpo oriental, é um corpo que vive em uma condição de fartura, conta uma história que é diferente de um corpo que vive em uma situação de miséria, um corpo que recebe amor, conta uma história, um corpo que não recebeu afeto, conta outra história. Então cada sociedade desenvolve uma linguagem corporal própria, de acordo com sua cultura. E cada ser humano dentro dessa cultura desenvolve a sua linguagem corporal, de acordo com as suas atividades, sejam profissionais, sejam de lazer, enfim. Outro exemplo, um homem do campo tem determinantes físicos em seu movimento corporal, que são próprios, diferentemente de um atleta que terá outras características, ou um trabalhador de escritório e assim por diante. Bom, e aí, o que fazemos? Então, primeiramente, procuramos entender a grandeza dessa diversidade do universo de formas e movimentos para posteriormente aceitar essa diversidade. Então não haveria como impor padrões de perfeição, porque seria o mesmo que empobrecer a riqueza dessas diversidades de experiências corporais. Então, ao ampliarmos esse nosso vocabulário de movimentos, aumentamos também nossas possibilidades de comunicação. Então, em decorrência dessa, abrimos uma porta para a qualidade de vida, para a consciência desse corpo, que é uma espécie de um instrumento, então, de comunicação, de vínculo com o mundo. Então, ou seja, um corpo humano integrado a essas condições. Pensando nas nossas linguagens artísticas, na dança, principalmente na dança contemporânea, essas condições de autoconhecimento e de práticas corporais constantes são indispensáveis. Da mesma forma, para o teatro, para as artes cênicas, para as diversas linguagens artísticas que envolvem o corpo. Assim como a dança, como a gente viu a partir dos anos 60, no nosso material didático, a gente tem buscado uma maior interação dos corpos com o espaço, com o tempo, com o público e com os demais elementos que permeiam essa prática artística. Então, desse modo, novamente eu reforço, você, como professor de arte, deve buscar esse autoconhecimento, esse conhecimento corporal próprio, para que você também possa fazer com que o seu aluno desenvolva essa consciência corporal e compreenda como que isso se estabelece. Então, nesse momento é isso e até a próxima. Bons estudos! Legenda Adriana Zanotto